Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O PS, bem como os partidos à sua esquerda que apoiam a resolução governativa, tem estado a trabalhar para uma caixa pública, uma caixa que contribua para a estabilidade do sistema financeiro, uma caixa que apoia a economia, as empresas e as famílias, e uma caixa que seja rentável. Porque uma caixa rentável é uma caixa que dá dividendos aos cidadãos que são contribuintes e que assim ajudarão a pagar o investimento que neste momento estamos a fazer pela caixa. Este é o nosso projeto e é um projeto que PSD e CDS, mais PSD do que CDS, diga-se a bônus da verdade, mais PSD por razões que se poderão concretizar, têm estado num processo de arremesso político em tudo o que podem encontrar para atrasar, prejudicar e tentar inviabilizar este projeto. Aliás, foi aqui referido pelo deputado Marques Guedes com alguma imprecisão, porque os projetos que estão hoje aqui a ser apresentados, nomeadamente um deles foi apresentado a 2 de novembro e deu entrada a 4 de novembro. Portanto, o PSD está, digamos assim, a atacar com todas as armas que tem. O PSD apresentou uma proposta em sede do Orçamento de Estado, que infelizmente foi aprovada, com exatamente, ipsis verbis, a mesma norma que está a apresentar aqui hoje. Portanto, o PSD basicamente apresentou uma proposta no Orçamento de Estado, traz aqui hoje mais duas propostas e mais uma série de coisas que não tenho tempo para indicar. Já vou explicar que é completamente contraditório o vosso projeto, mas vamos por partes. Quais são as contradições insanáveis do PSD? Primeiro, a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. O vosso deputado Pedro Passos Coelho, ex-primeiro-ministro, dizia ainda em 2015 que a Caixa necessitava de uma recapitalização de cerca de 2.500 milhões de euros. Pois sabem o que é que os senhores votaram? Os senhores exclusivamente, o CDS não votou neste Orçamento de Estado. Eu digo, o que está na nossa proposta que nós apresentámos foi uma recapitalização até 2.700 milhões de euros. Até, significando zero, e 2.700 milhões de euros. Os senhores votaram contra. Então, expliquem a esta Casa, se faz favor, e ao país, porquê que o PSD se opõe a qualquer recapitalização da Caixa. A segunda contradição insanável do PSD tem a ver com a questão do escrutínio da Caixa Geral de Depósitos. Pois o PSD apresenta aqui dois diplomas a sugerir que a Caixa deve apresentar relatórios trimestrais, a sugerir que deve colocá-los na internet, a sugerir uma série de coisas sobre a informação da Caixa. Agora, parece que o PSD, ou que algum PSD, acha que a Caixa não é suficientemente escrutinada. Mas hoje, deparamos e ficamos surpresos de vir a ex-ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, dizer, na sequência do relatório da auditoria do Tribunal de Contas, que diz o seguinte, diz coisas muito interessantes, diz que há uma falta, no período, precisamente 2003-2015, há uma falta de controle pelo Estado da Caixa Geral de Depósitos, após a recapitalização feita de 1.650 milhões de euros. Senhores Deputados, o último relatório com análise de individualidade da Caixa Geral de Depósitos é de 2013, senhores Deputados. Os últimos relatórios trimestrais da auditoria à Caixa Geral de Depósitos de 2015 não estavam lá, foram colocados por este Governo já em 2016. Então é que ficamos, senhores Deputados? Qual é o PSD que vale? Aquilo que apresenta hoje duas propostas aqui para pedir mais transparência, ou as palavras da Deputada Maria Luísa Albuquerque, que diz que, não senhora, a Caixa já é escrutinada pelo Banco de Portugal, e é, pelo Banco Central Europeu, que é. Em que é que ficamos, afinal? Bom, mas há mais, há mais, há mais, senhores Deputados. Vocês apresentam dois projetos que são contraditórios entre si. Contraditórios entre si. Porque há um projeto que diz que o Estatuto de Gestor Público aplica-se na integralidade aos gestores da Caixa Geral de Depósitos. E há outro que diz que só alguns artigos é que se aplicam. E sabem qual é a diferença? Para que o país saiba, para que o país saiba, a diferença é esta. Por exemplo, a diferença é esta. É que, não o artigo 25, vocês acham que se deve aplicar, os gestores podem ser demitidos só com fundamentação. Na totalidade do Estatuto de Gestor Público, os gestores da Caixa podem ser demitidos, quer com fundamentação, quer por mera conveniência. Em que é que ficamos, senhores Deputados? É com fundamentação ou com fundamentação e mera conveniência? É contraditório, senhores Deputados. Ora bem, e há mais, e há mais, senhores Deputados. As contradições insanáveis também têm a ver com as remunerações que o CDS agora traz aqui, não tenho tempo para escalpelizar a proposta do CDS, mas há uma coisa muito simples. Os senhores sabem qual era o salário base do Dr. Fernando Pinto na TAP, quando vocês eram de governo, e quando a TAP era empresa pública, e quando dava prejuízos? Sabem qual é? Ora vejam e comparem, é exatamente o mesmo salário que foi atribuído agora ao gestor da Caixa Geral de Depósitos. Nessa altura não se preocupavam com os vencimentos, e agora preocupam-se. Isto aplica-se ao PSD e ao CDS. Como é que é? Como é que é? Dois pesos e duas medidas? É porque agora é a Caixa Geral de Depósitos, e pelos vistos querem criar um problema ao Governo, ao Ministro das Finanças e ao país. Porque vocês não estão a criar um problema para o Governo e para esta maioria. Vocês estão a criar um problema sério, que nós vamos fazer tudo para que não seja bem sucedido, à Caixa Geral de Depósitos e ao país e aos contribuintes portugueses. Porque nós queremos uma Caixa Geral de Depósitos que dê lucros e dividendos, para isso precisamos de uma recapitalização, não pelos mínimos, mas para aquilo que é necessário para recapitalizar a Caixa, e é por isso que estamos a fazer todo este processo. E vocês estão a arranjar qualquer pretexto, qualquer pretexto, para inviabilizarem o processo de recapitalização. Mas não vão ter sucesso, não vão ter sucesso, a bem dos portugueses e a bem do país. Muito obrigado. Obrigado.